E olha, infelizmente, ontem uma tragédia chocou a população. Uma criança de 8 anos foi atacada por um cachorro da raça Pitbull, de convívio da família. Essa menina não resistiu aos ferimentos e faleceu aqui em Teresina. A menina teve várias lesões na cabeça, uma tristeza realmente. E também uma influencer, digital influencer piauiense, foi mordida na boca por seu cachorro de estimação após tentar fazer um carinho no animal. São casos que preocupam quanto ao convívio com os pets. Um assunto delicado que a gente passa a abordar a partir de agora com o doutor Bispo Neto. É um médico veterinário especialista em comportamento animal. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao nosso estúdio do Balanço Geral Manhã. É um assunto que grita a porta realmente. Ontem, né, esse caso chocou bastante toda a população. Teresina, Piauí, uma criança foi atacada dentro de casa por esse animal, por esse cachorro, né, um cachorro de estimação. Isso é muito preocupante, né? Será que aconteceram ali alguns sinais de que isso poderia realmente de fato acontecer? Quais as informações diante dessa situação? Bom dia. Bom dia, Grace. Obrigado por convidar. É um assunto até bem delicado da gente falar, né, porque a gente vai falar de comportamento e que infelizmente esse comportamento levou uma criança a óbito, né? E aí fazer um julgamento a respeito do comportamento de um animal diante de uma situação tão grave é bem complicado. Porque o que é que a gente orienta? Existem raças, né, que já são consideradas um pouco mais agressivas que outras, né? Lógico que, por exemplo, não dá pra gente julgar a raça Pitbull como uma raça extremamente agressiva. Ela está dentro do ranking de uma das raças mais agressivas. Mas se a gente levar em consideração o Chihuahua, que tem um quilo e meio, né, que chega no máximo ao quilo e meio, ele é considerado também agressivo. Só que o potencial de lesão do Chihuahua é totalmente diferente do Pitbull, né? O Pitbull, ele é um animal que ele é criado, que ele foi criado pra fazer defesa, guarda. Então vai depender muito da forma com que a gente cria esse animal, de como a gente adapta ele às situações cotidianas, às crianças, porque ele vai ter um potencial de defesa. E dependendo de como ele é ligado ao tutor dele, ele vai agir por defesa e pode levar o que aconteceu. Doutor, não cabe, né, nem ao senhor, nem a mim, eu acho que nem quem está em casa julgar uma situação como a de ontem, ninguém estava lá realmente pra saber o que aconteceu, ou saber como esse cachorro, esse cão era tratado. É um assunto muito delicado. A gente percebe aí pelas imagens que a população, na tentativa de tirar o animal de cima da criança, né, ele foi morto lá no local, a criança faleceu em seguida no hospital. É um assunto muito delicado, mas o que a gente quer aqui é trazer essa informação, né. Ao tratar pets dentro de casa, ter esse convívio, é preciso ter um cuidado quando se tem crianças, principalmente, né. Precisa-se conhecer o comportamento do cachorro, talvez adestrar, ter esse cuidado extra. Isso. O que a gente sempre orienta é que antes de você adotar, comprar, adquirir um pet, você analise muito bem qual é a sua situação, né, local onde você mora, pra você fazer a adaptação e a escolha da melhor raça. A gente pode até fazer uma comparação nesses dois casos que ocorreram, um foi um pitbull, e o outro foi um animal sem raça definida, que a gente fala vira-latas, né. Mas que, por exemplo, se o vira-lata que atacou a digital influência tivesse o tamanho de um pitbull, a arcada dentaria que um pitbull tem, o potencial de lesão, a lesão na digital influência teria sido muito pior, né, já que lacerou o lábio, ela vai ter que passar por uma cirurgia plástica. Então, desde filhotinho, o que é que a gente orienta? Hoje, o comércio de animal, principalmente quando é feito de forma caseira, ele separa o filhote da mãe com menos de dois meses de idade, é com 30 dias, 25 dias, 45 dias no máximo. A gente, como especialista, a gente orienta que essa separação seja feita a partir de dois meses. Já é até pro animal, ele se entender como um cão, né. Essa interação dele com a mãe, com a atoniada, é super importante pra ele se entender como animal, como cão, porque uma das alterações mais citadas em estudos é que filhotes, que são retirados muito cedo da mãe, podem apresentar distúrbio de agressividade. E pitbulls, principalmente, que a gente tem uma rotina, tem uma cultura de adquirir esse pet pra fazer guarda, a gente mantém ele no nosso quintal, geralmente amarrado, solto só à noite, a gente não sabe como foi a interação dele e o convívio e a adaptação dele com uma criança, pra ele dirigir esse ataque a uma criança. Antes da gente fazer essa entrevista, deu uma sondada pelas redes sociais, né, diante desse caso, nosso portal brilhantemente apurou tudo e trouxe essas informações, e eu estava ali visualizando a opinião das pessoas, né. Muita gente que tem um pitbull fica realmente muito na defensiva, porque falam, ah, o meu cachorro ele é pitbull e ele não é assim, ele não foi tratado assim, ele não tem esse comportamento, ele é um bebezão. A gente pode falar que o cachorro ele tem uma personalidade ou realmente é a criação? Isso. Existem raças, por exemplo, de índole, índole de caça, por exemplo, os retrievers, que é o labrador, o golden retriever, que são essas raças que se encaixam nessa categoria retriever, que são farejadores, eles são raças mais dóceis. Existem outras raças que já são raças feitas pra caça, que é uma raça que tem mais força, que tem mais vigor, né, e raças que são de defesa, que aí esses animais eles têm uma índole realmente mais agressiva, por exemplo, cães policiais, pastor de malinoá. É uma raça que ela tem uma pitidão até essa agressividade, essa caça, porque eles foram criados pra isso, né. Por exemplo, raças asiáticas, o akita, o husky, que são raças mais fortes, que são raças de caças, que têm um comportamento primitivo também, eles podem ter esse comportamento mais agressivo. O dálmata também, ele pode ter esse comportamento mais agressivo, mas em contrapartida a gente vai ter o chihuahua, o pincher, o dashihaude, que são raças miniaturas que também são agressivos, mas que não tem, como eu falei, a força, o potencial de lesão desses animais que são maiores. Então a solução ou a dica, né, seria, vai criar um cachorro desse tipo de raça, né, que tem esse potencial, né, de perigo, vai ter que criar de uma forma diferente. Diferente. E fazer toda uma questão de, que a gente fala, de condicionamento e apresentação. A primeira infância dos pets é mega importante. Então, quanto mais eu apresentar situações, experiências sensoriais para esses pets, desde a primeira infância, e a gente fala primeira infância até o quinto mês, mais sociável ele vai ser, menos agressivo ele vai ser. Então ele tem que ter essa socialização. E aí outra questão que a gente levanta, porque vai existir uma geração de pets, que a gente fala geração da pandemia, que foi criado o isolamento. Então possivelmente é uma coisa que os comportamentalistas já esperam, que ocorram distúrbios comportamentais nesses pets que foram criados em confinamento. Para quem já identificou, ah, o meu pet tem esse distúrbio, eu não confio tanto, eu fico preocupada, eu tenho criança em casa. Como é que faz, né, a partir disso? O que fazer? Isso. O que a gente sempre orienta? Fazer a questão do adestramento, mas aí segue um alerta para o adestramento, porque como o nome já fala, é adestramento. Eu vou estar ensinando ele um comportamento e geralmente é por reforço positivo. Então na ausência dessa entonação de voz, desse reforço positivo, pode ser que ele não receba o comando. Então o que a gente mais orienta realmente é a socialização e a vivência de experiências. Ah, não confio tanto nesse meu animal, ele é agressivo, ele não gosta de criança, porque a gente consegue identificar isso. Por exemplo... Conseguem. Claramente. Claramente. Eu tenho um pet, uma dálmata no caso, que ela é surda de nascença e eu sei o comportamento dela. Então segue um alerta para você falar, ó, não se aproxima. Se ela está dormindo e a pessoa acordar tocando nela, ela vai reagir, porque ela é surda, ela é mais reativa ao toque. Então eu sempre falo, se ela estiver dormindo, não acorda ela, porque possivelmente ela vai te atacar. E eu já crio ela de outra forma, não deixo ela mais tão próxima das pessoas. É totalmente diferente. Então o manejo é mega importante para a gente evitar acidentes e incidentes. Também tem um exemplo dentro de casa, o meu cambozinho, ele foi adotado, então ele já veio grandinho. E ele realmente é mais reativo e ele é muito territorial, eu digo dessa forma. Então assim, quando ele vê algo de diferente, ele ataca. Ele é assim, inclusive já entraram na minha casa e ele feriu o criminoso. A casa, a gente acordou, a casa estava completamente levada de sangue, né? O terraço. Então assim, ele já tem esse comportamento. Então a gente tem um cuidado muito maior. Tem a minha sobrinha em casa, a gente não deixa próximo, já deixa, redobra os cuidados. Redobra os cuidados. E é exatamente isso que faz com que a gente previna certas situações. Os cuidados, eles são mega importantes para a gente evitar os acidentes, né? Por exemplo, animais, como você mesmo falou, eu adotei meu pet, ele já era adulto. A gente não sabe como foi a vivência dele, quais os traumas que ele passou. E isso é bem pontuado, principalmente em relação a animais que foram realmente resgatados, que foram adotados já numa fase mais adulta. Porque até essa quebra de vínculo que ele tinha com outras pessoas, até a idade que ele foi adotado, pode gerar traumas, pode fazer com que ele fique mais reativo, pode fazer essa síndrome de hipervinculação, que a gente fala, ah, ele é territorialista, ele é muito protetor. Mas é porque ele tem um super vínculo com a pessoa que adotou, com a pessoa que está oferecendo carinho para ele agora. Então, possivelmente, por conta do trauma que ele já passou, dessa quebra de vínculo, ele sente aquele medo de sofrer o novo abandono, de perder. Por isso que ele protege mais. Protege, é muito protetor. Então é isso, doutor. A gente agradece demais a sua presença aqui. E para esclarecer, que são animaizinhos, tem que ter um cuidado redobrado. Se vai adotar, redobra os cuidados. Se vai criar, comprou para criar, conheça a raça que está comprando. E cuide, para que ele tenha esse convívio com a família. E para evitar algo como isso. Ninguém sabe o que realmente motivou esse ataque. Mas é algo que entristece todo mundo. Entristece quem é pai de pet. Entristece a família. Entristece quem tem filhos, que se coloca naquela situação. Então, realmente, a nossa função, a nossa missão aqui é alertar a população como um todo. Exatamente. E entristece também quem ama a raça. Exatamente. Porque tem um ser apaixonado por Pitbull. E não compactua com esse estigma de agressividade do Pitbull. Porque Pitbull, realmente, como se fala, é um bebezão. Se ele for criado da forma correta, ele vai ser um bebezão. Ele vai adorar crianças. E que bebezão, né? E que bebezão. E que bebezão. Então, a gente fica muito triste quando tudo isso acontece. Principalmente nós que estudamos comportamento. Porque, de certa forma, tudo só cai em cima do pet. Que pagou com a vida também. Infelizmente, possivelmente, por conta de uma má adaptação. Existem trabalhos, inclusive institutos de psicologia. Que mostram que os animais que são criados fora de casa, que são criados para a guarda. Eles podem apresentar realmente, porque eles são ensinados. Eles são criados para isso. Um potencial de agressividade maior. Tá certo. A gente agradece demais a sua presença aqui no nosso estúdio. Para tratar de um assunto tão delicado aqui junto ao nosso público. Um excelente dia ao senhor. Obrigado, Tracy. Eu que agradeço o convite. Obrigada novamente. Tá aí, gente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram. ArrobaBG Manhã. Ponto Pai.